Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Fabrício Pinho. Vou mostrar para vocês essa belíssima casa-terra, que fica localizada aqui no bairro Jair das Flores, em Suzano. São três dormitórios. Esse espaço aqui, a Gourmet, aqui no quintal. Coisa mais linda, hein? Lembrando aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele comentário, deixa aquele like, compartilha com os amigos. E bora lá conhecer o imóvel. Olha, pessoal, aqui é a rua. Vou mostrar para vocês o imóvel. Coisa mais linda, hein? Vamos conhecer lá dentro? É garagem aqui para dois carros. Ok. Caso ela está acima do nível da rua. Olha que coisa mais linda, hein? Ó. Vamos conhecer lá dentro? Olha que porta mais linda. Essa casa tem um excelente acabamento. Vocês vão gostar bastante. Aqui está a sala. Aqui está a sala. Aqui é a vista para a rua, né? Aqui temos a sala e a cozinha, né? O balcão. Aqui está a cozinha. Tem granito. Então, estão os dois virados para a rua, né? Não tem corredor aqui, ó. Ficou uma sala bem grande, a cozinha junto. Muito legal. Olha que bacana. Fiz o porcelanato. Muito, muito legal mesmo. Aqui temos o banheiro social. Acabamento muito 10. Aqui temos o primeiro dormitório. São três dormitórios aqui, ok? Lembrando aí que esse imóvel aceita financiamento bancário. Pode ser pela caixa ou pelo seu banco, né? De preferência aí. Você seja correntista. Janelas em alumínio branco, ó. O acabamento é impecável. E aqui no último dormitório é a suíte. O banheiro ficou muito lindo, hein? Muito lindo mesmo. Muito lindo. Olha essa pia. Muito 10. E todos os quartos tem uma metragem muito legal, hein? Muito boa a metragem. Aqui está o corredor, né? Vou mostrar para vocês o espaço que tem lá no fundo. Tem churrasqueira. Espaço por meio. Olha isso. Então o quarto aqui tem uma boa dimensão. Vamos conhecer lá a parte do quintal, que tem a área gourmet. Olha que coisa mais linda, hein? Sala. E a cozinha. Vamos conhecer o... Aqui está a área de serviço, ó. Está do lado da cozinha, tá? Conberta. Deixa eu mostrar para vocês aqui a parte do telhado. Olha que coisa mais linda, hein? Olha. Olha. E aqui temos a churrasqueira. Muito linda a casa. Localizada aqui em Suzano. E é isso aí. Olha. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as informações do imóvel estão na descrição do vídeo. Medidas, valores, condições de pagamento. Meus contatos também. Para agendamento de visita. Ou se você deseja alguma informação, me chama no WhatsApp, hein? Vai ser um prazer atendê-lo, ok? E é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe aquele like. Compartilha com os amigos. E fica com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu.